Olá psicólogas e psicólogos, me chamo Roberta Borghetti Alves, sou conselheira do décimo plenário do Conselho Regional de Psicologia e atualmente coordeno um grupo de trabalho Psicologia na Gestão Integral de Riscos e Desastres. Para a gente começar, o que é importante? Muitas vezes a gente debate o que afinal é uma emergência de saúde pública? Então ela acaba sendo um evento adverso, muitas vezes inesperado, que acaba afetando a população no qual há uma necessidade tanto da política pública, da proteção e defesa civil, assim como do sistema único de saúde, repensar essas práticas. E aí nesse sentido também cabe aos sistemas Conselhos de Psicologia repensar esse sistema de prática justamente frente a esse cenário de emergência. Esse cenário de emergência é diferente das demais emergências e desastres justamente porque acaba necessitando a questão de confinamento. Então isso é bem importante a gente salientar. Muitas vezes as pessoas se referem à psicologia nas emergências e desastres e é importante a gente salientar que hoje o termo mais adequado é a gestão integral de riscos voltados a emergências e desastres justamente por quê? Porque o Conselho Regional de Psicologia ele defende a ideia de que o psicólogo, o psicólogo ou a psicóloga ele deve atuar em todo o cenário de riscos e desastres e emergência, que envolve ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação ou reconstrução. O que a gente vê muitas vezes é que o psicólogo, o profissional de psicologia ele acaba sendo chamado justamente para atuar no cenário de resposta e aí muitas vezes ao realizar essa atuação pontual no cenário de resposta, ele acaba não sendo chamado, não sendo convocado para essa atuação no cenário de gestão de riscos e desastres. Então por isso que a gente defende a atuação do psicólogo em todos esses eixos, tanto na prevenção do desastre, na minimização do risco de ocorrência desse desastre e emergência, na preparação da população para o cenário de emergência, na resposta que envolve todo o aspecto de assistência a essa população e na reconstrução que voltam-se então as ações voltadas a auxiliar a população e os profissionais a voltar às atividades de vida diária. Bom, e aí quais, frente a esse cenário cenário de confinamento do coronavírus, quais são as principais reações que são comuns nesse cenário? Muitas vezes a gente tem percebido que a população não percebe o risco de contaminação do coronavírus, justamente porque acabam não vendo o risco, diferente de uma situação de desastre socioambiental, onde que a gente vê o morro tendo um declive ou uma pessoa que reside perto de um rio que acaba tendo uma possibilidade real de verificação do risco. E aqui muitas vezes em situação de confinamento as pessoas acabam, mesmo com o noticiário, não tendo essa percepção do risco. E ao perceber o risco acaba tendo situações de choque, é comum reações agudas de estresse, muitas vezes uso abusivo de álcool e outras drogas, situações de violência, violação de direitos, depressão e ansiedade. E aí quando a gente fala de violação de direitos, às vezes a gente vê o desmonte em situações de políticas públicas, a questão da depressão e ansiedade e tentativas de suicídio. E aí é importante a gente pensar em todo esse cenário, porque cada cenário e situação de sofrimento vai necessitar de uma diferente prática. E aí pensando nisso, o que é importante? Quando a gente fala de um sofrimento mais leve, há vários serviços voltados a esse acolhimento a essa população, que aí envolve a questão dos serviços básicos de segurança, que a própria IASC vai trazer apoio familiar e comunitário. E aí qual atividade que cabe o psicólogo realizar para essas pessoas que estão em sofrimento leve, que é uma reação comum frente à situação de emergência, é justamente prestar orientações e dar dicas à população por meio de mídias, vídeos, postagem no Instagram, justamente para dar orientações à população, justamente para elas conseguirem lidar com essa situação de emergência. E aí entra também o cenário onde a pessoa começa a ter um sofrimento leve e ele passa aí de um sofrimento que começa a afetar as atividades de vida diária dessa população. E aí entra, por exemplo, demandas de ansiedade, demandas de depressão inicial e aí cabe o psicólogo realizar muitas vezes um acolhimento por telefone, por meio de tecnologias da comunicação e informação. Pode ser utilizado os primeiros auxílios psicológicos, que nesse caso não é exclusivo do psicólogo. Os profissionais que têm essa formação e essa leitura eles podem estar realizando os primeiros auxílios psicológicos, que são ofertar um acolhimento inicial para essa população que está em sofrimento. E caso esse sofrimento ele venha a ser agravado e de fato afeta as atividades de vida diária, entra aí sim os serviços especializados, que volta-se à perspectiva do quê? Bom, e o cenário de emergência? Qual que de fato é a atuação desse psicólogo em um serviço especializado? Devo realizar um atendimento a longo prazo? Como que ele é? O adequado é fornecer uma psicoterapia breve e para os casos graves que envolvam questão de psicose e de ação, planejamento ou tentativo de suicídio é importante encaminhamento para a rede do Sistema Único verificar nesses dispositivos do seu município qual o serviço que está aberto justamente para dar o encaminhamento, porque a resolução 011 de 2018, ela não prevê atendimento psicoterapêutico online para os casos muito graves, então isso é bem importante. Pode ser que na medida que for evoluindo a questão do coronavírus essa resolução ela seja alterada, mas no momento essas são as orientações. Só voltando que essa psicoterapia ela tenha início, meio e fim, seja algo mais breve justamente porque na medida que for sendo estabelecido, retomando a questão a questão do coronavírus seja resolvida, certamente vai ter um outro cenário de práticas. Qual que é a atuação do psicólogo? Muitas vezes alguns profissionais utilizam algumas técnicas que não são recomendadas justamente pela literatura uma delas é o debriefing psicológico, que há vários questionamentos que é uma atividade pontual após a situação de emergência geralmente se recomenda que seja realizada durante 24 horas após a situação de emergência mas ela é uma atividade hoje que a literatura e os estudos têm trazido que ela possibilita mais um sofrimento do que de fato dá um acolhimento então atualmente ela não tem sido muito recomendada. E claro, cuidar com sessões muitas vezes que são rápidas e que expõem o sujeito e que prometem resultados que são muito rápidos. Então a gente tem que cuidar em toda técnica que a gente utiliza justamente para verificar qual que é a real eficácia e qual o domínio que eu, psicólogo e psicólogo, tenho dessa técnica. E aí os que são recomendados é os primeiros auxílios psicológicos atenção psicossocial, psicoterapia em uma perspectiva mais breve e pontual e articulação no pós, na situação no pós e emergência com as políticas públicas isso é muito importante justamente para garantir essa longitudinalidade do cuidado. Bom pessoal, seria isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente tem dentro do nosso próprio site um file conosco para vocês tirarem dúvidas. E aí E aí G1 E aí E aí Obrigado.